Você já se machucou treinando? Você conhece alguém que estava fazendo alguma atividade e quando ele terminou de fazer aquela atividade ele ficou dolorido? Ou até mesmo se lesionou seriamente? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, fazendo seu treino de academia ou você fazendo sua aula de crossfit, correndo na rua ou até mesmo jogando o seu futebol com seus amigos no fim de semana. Hoje vamos falar exatamente como acontecem essas lesões e como você pode se proteger delas. Olá, meu nome é Lucas Moretti, eu trabalho com assessoria e personal trainer e meu objetivo é o seu resultado. E muito desse assunto eu comecei a prestar atenção nele porque se você acompanha as redes sociais você deve ter visto a notícia sobre o Leo Stronda. Ele é um YouTube, ele é um atleta, ele é um músico e ele acabou se lesionando gravemente durante um treino a ponto dele ter que fazer uma cirurgia senão ia ter complicações que ele ia levar para o resto da vida. Talvez você esteja pensando que pô, ele pegou muito peso, ele fez de uma forma errada mas esse não é o problema. Com certeza ele não fez de uma forma errada. Por quê? Porque ele tem uma equipe que trabalha junto com ele. Ele tem médicos, ele tem treinadores, ele tem nutricionista tem muitas pessoas que apostam dinheiro nele e as chances dele se lesionar vai ser muito perigoso para o bolso dele. Então ele é um atleta de alto nível e mesmo assim aconteceu com ele. Então até mesmo para você que pratica isso de vez em quando como hobby ou até leva a minha a sério também pode acontecer. No caso dele, ele consegue ter recursos para recuperar isso mas no seu caso você consegue ter a mesma coisa? E vendo dessa maneira, hoje a gente vai falar do que você pode prestar atenção para evitar que aconteça a mesma coisa. Não da mesma gravidade, mas talvez o menor. E são coisas, pequenos detalhes que estão no seu dia a dia. Vamos lá. O primeiro detalhe que você tem que perceber é a questão da execução dos exercícios que você faz. Veja só, na academia, voltando mais, falando mais para a academia você tem exercícios mais simples, exercícios mais pesados. E isso é de acordo ao tempo que você treina o nível de força que você tem, o seu condicionamento físico. E acontece muito com o iniciante de fazer um exercício de forma errada e se machucar. Entenda, o agachamento é um exercício de alto nível de dificuldade. Porque você precisa ter um controle muito bem na região do quadril um controle muito bom na região do joelho para você conseguir fazer ele bem. E talvez você faça exercício de forma errada e não se lesione no primeiro momento. Mas conforme fazendo várias vezes a chance de se machucar é alta. Nesse caso, uma pequena observação de algum profissional da área como um professor de educação físico ou até mesmo o seu personal ele pode te ajudar. Então tenha paciência em entender que você tem começado os exercícios mais simples para os mais difíceis. Existe uma ordem dessa em todos os meios até mesmo para a academia como para o crossfit ou outros esportes. O segundo ponto, ele está muito ligado à quantidade de exercícios e o tempo de descanso. Veja só, tem pessoas que vão na academia numa segunda-feira ele vai fazer sete exercícios para peitoral e na quinta-feira ele quer voltar a treinar. Qual é o problema? Que quanto mais exercício físico que você faz mais você vai cansar a musculatura. Então quanto mais você cansa você tem que dar um tempo de intervalo muito maior. Então se você faz sete exercícios numa segunda-feira não dá para você fazer os mesmos sete numa quinta-feira. Então você tem que pensar tentar regular isso de acordo com a organização do seu treino. Outro problema também que acontece muito é do cara treinar peito muito pesado na segunda e na terça-feira ele querer fazer ombro. Sendo que ombro já foi trabalhado como músculo secundário no peito. Sabe o supino quando você faz? Você não trabalha somente peito você trabalha ombro você trabalha tríceps e esses músculos vão também cansar. Então o cara treina muito pesado na segunda e na terça ele vai fazer ombro e se machuca. Então você tem que ter uma organização correta da quantidade e da ordem dos músculos que você vai treinar para não se machucar. Isso é simples. Se você pega algum treino de algum personal ou vê algum treino pela internet conversa com algum professor de redução física que ele bater no olho ele já vai perceber o que tem de errado ou não. Outra coisa também falando no mesmo assunto é a questão do seu sono e da sua alimentação. Por que seu sono é importante? Durante o seu sono enquanto você dorme é onde tem toda a recuperação muscular. Então se você não tem um sono de qualidade você vai ter pouco tempo de recuperação. Tendo esse pouco tempo de recuperação você precisa passar mais dias sem treinar para estar 100%. Já a questão da alimentação é através da alimentação que você tira nutrientes para recuperar seus músculos. Então pensa assim na alimentação você tem a proteína a proteína é o nosso tijolinho a musculatura ela é uma casinha. Então quando você faz a musculação esses tijolinhos que estão na sua casinha eles vão ser quebrados e quando você terminar e for descansar aquele tijolinho que você ingeriu como proteína vai ser recolocado no lugar para se tornar maior e mais forte. E o que acontece? Se você não ingere esses tijolinhos adequadamente a chance de você recuperar a casinha vai ser muito mais baixa e vai demorar muito mais. Então pode acontecer o caso de você mesmo recuperado bem não ganhar massa muscular ou até mesmo se lesionar pela falta de nutrientes na sua musculatura. O terceiro ponto também que é muito importante só que esse não é vinculado tanto a você ou ao seu treino mas sim a qualidade da academia que é a qualidade dos aparelhos que essa academia oferece. Pense da seguinte maneira todo o aparelho ele é planejado para fazer certo movimento. Esse movimento é para você fazer ele preservando o seu corpo evitando que você se machuque. Então o que acontece? Tem muito problema do dono da academia comprar aparelhos inferiores e com péssima qualidade e por ele ser de péssima qualidade você vai fazer o movimento nele e esse aparelho vai acabar te machucando. Talvez não seja na hora mas conforme vai passando o tempo você vai sentir alguma coisa. Então você tem que observar a qualidade desses aparelhos e se quando você não treina você não sente a sua articulação de alguma forma diferente porque treinando musculação você vai sentir dor. Isso é normal. Mas existe uma dor muscular e existe uma dor ruim que é aquela dor mais aguda a dor que você sente mais intensamente. Então se você fez tal aparelho e sentiu dor o legal é você trocar o exercício ou trocar de aparelho ou conversar com o dono da academia. Outro ponto também que é muito importante você tem exercício livres e exercício no aparelho. Justamente o do aparelho a vantagem dele é que ele não vai deixar você fazer uma execução errada e ele vai te proteger de lesões. Então se você está fazendo o aparelho e sentindo muita dor é melhor você trocar os exercícios ou trocar de academia. Ponto 4 Esse é o mais simples que é o que? Você prestar atenção no seu corpo. Se você está sentindo muitas dores e está vendo dificuldade para treinar talvez um descanso um pouquinho maior sem ir na academia sem jogar seu futebol ou sem fazer sua aula de crossfit ele é a melhor forma de você se recuperar. Pode ser que a sua dor seja somente estresse muscular então você pegando alguns dias a mais para descansar você vai se recuperar melhor só tendo esses dias de descanso adicionais. Contudo a gente fecha esse assunto por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo comente, compartilhe se inscreva no canal que toda semana a gente vai trazer conteúdo novo para você para ajudar você na sua vida de academia e chegar aos seus resultados. deixe o seu feedback na caixa de comentário porque através de lá a gente vai conseguir trazer assuntos do seu interesse. Espero que tenha gostado e contudo até mais!